Meus irmãos amados, que estáis congregados, Não vos aparteis, não terás questão, Que a desunião é de Satanás. Deus tem harmonia, dentro da família, Do povo cristão, que o mundo veja, Que nossa igreja, vive em união. Vamos reunir, em um só rebanho, Em um só pastor, Em uma só fé, em um só batismo, Em um só senhor. Queridos irmãos, Denominação, não pode salvar, Mas o que fizer, o que Jesus disser, No céu entrará. A santa doutrina, que Jesus ensina, Não tem confusão. Quem se separar, este não será, De Jesus irmão. Vamos reunir, em um só rebanho, Em um só rebanho, em um só pastor, Em uma só fé, em um só batismo, Em um só senhor. Vamos reunir, em um só rebanho, Em um só rebanho, em um só pastor, Em uma só fé, em um só batismo, Em um só senhor. Em um só rebanho, 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 A CIDADE NO BRASIL